Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, ó, agora acabou de vez com a Playstation Plus, tá? Porque existe uma leva aí, uma leva de jogos gigantescas que pode chegar ao Game Pass E isso, segundo muita gente, vai destruir a Playstation Plus Bom, vamos lá, eu vou dar uma opinião bem sincera com isso aqui, tá? É, isso aqui já vem, não é nada oficial aqui, pelo que eu li aqui da matéria Mas, há uma probabilidade de pelo menos boa parte desses jogos aqui chegar, tá? Eles botaram uma lista aqui com 150 jogos que podem chegar, mas muitos desses jogos não vão chegar, acredito eu Muitos desses jogos já estão até no Game Pass, não faz nem sentido essa lista que eles fizeram aqui Mas muitos ainda não estão, então eu vou dar a minha opinião desses jogos aqui, se eles podem ou não chegar E o ponto seria interessante, até mesmo pra forçar a Sony A melhorar um pouco a Playstation Plus, que vem capengando nos últimos meses Se não, cara, já vai fazer um ano já, desde o aumento Que teve aquele aumento bizarro de 40%, né? Vai fazer agora em setembro, que foi no lançamento do Starfield, se eu não estou enganado Que eles fizeram aumento, ou seja, já vai fazer um ano E desde lá pra cá você teve uns, assim, um mês ou outro bom Mas aí depois foram 4, 5, 6 meses seguidos só de porcarias Aí teve um mês da Deluxe ali, que deu uma, digamos, salvada, entre aspas Mas, cara, a Playstation Plus Extra, que é a galinha dos ovos de ouro ali Que é o que mais dá jogos interessantes É o que vem mais decepcionando, porra, vamos ser honestos, né? Tem um jogo ou outro que vem bom, Reminente 2 Crisis Core e Final Fantasy Tem jogos, sim, interessantes que chegam Mas é muito pouco Pro que eles ofereciam antes do aumento, cara Então, vamos dar uma olhada aqui nessa... Não na lista completa, mas pelo menos o que está na imagem aqui Que se chegar realmente no Game Pass, seria uma adição foda O que faria com que a Sony tivesse que correr um pouco atrás Então, vamos lá Esses codes aqui, em sua esmagadora maioria, já está Já foi dado na Playstation Plus Essencial Esse Cold War aqui, se eu não estou enganado, já deu O Modern Warfare Remastered 1 e 2, já deu na Playstation Plus Black Ops 3, Black Ops 4, já foi dado na Playstation Plus World War 2 também já foi dado na Playstation Plus O Modern Warfare... é... o Modern Remastered 1 e 2 Tem o... Warfare Remastered 1 e 2 Então, esses jogos já foram dados Aí tem aqui alguns crashes, né? Eu não lembro se Call of Duty Ghost foi dado na Plus, cara Então, estou lembrado Enfim, o Crash 4 Foi dado na Playstation Plus A trilogia aqui já foi... já está liberada Ou vai ser liberada no Game Pass ainda Mas que já foi confirmado oficialmente Já veio para Playstation Plus Né? O Spyro já foi dado na Playstation Plus Tony Hawk 1 mais 2 Que são os remakes do 1 e 2 Já foi dado na Playstation Plus O Tony Hawk 5, que é o mais fraquinho Desses jogos mais novos Se eu não estou enganado, esse nunca foi dado na Playstation Plus E aí é interessante a gente comentar que esse jogo já está fora das lojas, tá? Você só acha o Tony Hawk 5 em mídia física Se a Microsoft conseguisse trazer de volta em mídia digital Seria excelente Mesmo ele sendo um jogo... Como eu falei, ele é bem medíocre, tá? Se você compara, ele consegue ser pior que o Tony Hawk de Play 1, cara Não tem ideia Eu já tive a oportunidade de comprar ele aqui Mas a pessoa estava pedindo R$500,00, pô Entendeu? Aí eu achei meio salgado Se fosse o preço até do Godzilla R$350, eu gostaria de comprar Mas R$500,00 eu dei para trás Falei assim, alma Muito caro Aí tem aqui os Prototype 1 e 2 Cara, eu estou tentando lembrar se esse jogo foi dado na Plus Eu acho que... Eu acho que já deu, cara Prototype não é estranho E aqui tem alguns jogos bem interessantes Esse Transformers aqui Que é o... Devastation, eu acho E acho que foi dado algum Transformer na Playstation Plus Agora não vou lembrar qual é porque tem vários Transformers, né? E aqui está mostrando vários desses... Transformers Aqui está um jogo, cara Que eu... Eu... Eu queria que eles relançassem esses jogos, né? Mas agora, obviamente Existe uma chance maior de sair no Xbox Que é o... Existe uma... Entre aspas Chance Porque Um dos destaques é o Homem-Aranha E hoje a Sony ainda tem o direito de publicar o jogo Né? Que é o Ultimate Aliança E o Ultimate Aliança 2 Que são excelentes jogos Isso aí Daria ao serviço Daria uma encorpada brutal No serviço do Game Pass Né? E só esses jogos Se você parar pra pensar Esses Ultimate Aliança 1 e 2 Já dá um pau na plus extra Inteira do mês Porra, vamos ser honestos, né? Dois jogos pica demais Aí tem aqui o Deadpool Que, com certeza Se a Microsoft Trouxesse de volta Todos esses idiotas Que tão aí Tentando vender o jogo Por mil reais Iam ficar com cara de tacho Pelo menos as versões do Xbox Iam perder valor pra caramba É o que eu falo Dá equilíbrio às coisas Eles só ficaram caros também Por causa do filme E do Deadpool E do Wolverine É muita demência Desse pessoal Só aumentar o preço Não, porque é raro Todo mundo sabe Que você tá aumentando o preço Porque Além de tá fora da loja digital Tem o joguinho também, né? Tem o filmezinho Que impulsionou, né? O joguinho, né? Enfim Tem um Star Trek Ninja aqui Que eu não consigo identificar Qual é Na imagem Vamos ver aqui O que é mais Tem esse jogo aqui Que eu não consigo identificar Nem esse aqui Tem o Skylander Skylander era maneiro Tem uns Skylanders aqui Interessante O King's Quest Overrath Diablo O Diablo 4 já está No Game Pass E o Diablo 3 Salve Não me engano O Diablo 3 Já foi dado na Plus Eu não tenho 100% certeza Com isso aqui não Mas eu acho que foi dado Na Playstation Plus O Crash Team Race Não foi dado na Plus Até onde eu lembro Enfim Isso aqui é a lista De uma imagem Que tá aqui Não é a lista completa Mas só pra vocês Terem uma ideia Que isso aqui É dar uma encorpada Brutal no Game Pass Sim Mas não Destruir não galera Eu penso assim Se todos esses jogos Chegarem no Game Pass Pra 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 Playstation Olhar isso Se ela ficar quieta E continuar dando jogos Merda Aí é pra gente Do Playstation Se revoltar Falar Porra Olha o que tá chegando lá E olha o que vocês Estão dando aqui Então Quando a empresa Faz esse tipo De movimento De encorpar O seu produto A outra tem que No mínimo olhar E falar assim Cara Isso é um problema Pra gente A gente precisa Encorpar o nosso produto Né Só que é o que eu falo Não adianta Só eu ficar aqui Cobrando 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 E vocês passando pano Porque se eu for pensar Igual vocês Igual Eu não precisaria Me preocupar Eu venho aqui Compro os jogos Inclusive eu tô de olho Aqui no Lollipop Remaster Eu já tenho o original Graças ao Léo Márcio É Posso pegar o remaster Platinar de novo Graças a eu tenho uma condiçãozinha De comprar um jogo ou outro Lançamento Um ou outro também Não dá pra comprar Nem 5 lançamentos por ano Tem que escolher a dedo Né O que eu vou comprar Então eu peguei Por exemplo Helldivers 2 Estelar Blade 2 Ainda tem uma margem Pra mais 3 Esse aqui Tá num preço até bom 202 Tá mais barato Aqui no Playstation Do que na Xbox Lollipop Remaster Então assim É Não é sempre que dá pra pegar No lançamento Mas pô Pros idiotas Fica assim Ai você tá reclamando De serviço Eu não tô nem aí Eu monto a minha biblioteca Não Eu também monto a minha Porra A questão é que nem todo mundo Tem as mesmas condições Cara Porra Você acha justo A empresa aumentar o preço E tornar o serviço mais Tornar o serviço pior Você acha isso normal? Você não pode olhar Só pro seu umbigo Cara A gente tem que ser unido Isso que eu falo A gente zoa os PCIsta Ah são tudo um bando de hackers Chiteiros Joga nada Só fica olhando O performance do PC Aí O jogo cai um ou dois FPS O cara já quer trocar A placa de vídeo Porra Mas os caras Quando acontece uma coisa Lá na comunidade Dele lá Ele desce a lenha Nos desenvolvedores Cara Nas empresas A gente deveria fazer A mesma coisa Nessa parte Eu sinto uma inveja Dos caras A gente dos consoles Não é unido não É cada um Por si Porra Como é que você quer Que a indústria cresça Se você Porra Bate palma Pra toda porcaria Que a empresa faz Microsoft aí Já tá dando Tendo aí uns problemas E tal Fez burrice Perdeu lá o O Wi-Fi rush Mas se isso aqui acontecer Vai ser uma bola Dentro da empresa Porra Aí a gente Do Playstation Vai ficar quieto Não pode né Meu querido Então enfim É isso que eu queria Trazer pra vocês Vou deixar o link Na descrição Comenta embaixo No vídeo O que vocês acham Dessa situação Deixa o like Compartilha E eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau